Foi realizada na manhã de hoje, aqui em Brasília, a primeira corrida pelo Meio Ambiente 2015. O evento faz parte das comemorações no Dia Mundial do Meio Ambiente. Incentivado pela namorada, Gabriel resolveu participar pela primeira vez de uma corrida. Em troca da inscrição, levou pilhas usadas e CDs velhos. Além de uma programação boa para o feriado, poder praticar algum esporte, algum exercício físico, iniciativa interessante, preocupação com o meio ambiente, você poder contribuir para preservar toda essa natureza que está em volta da gente. Para participar da corrida do meio ambiente, era preciso doar um lixo eletrônico. As caixas de arrecadação ficaram cheias de pilhas, computadores, cabos e celulares. O material foi encaminhado para uma organização não governamental, responsável por fazer com que os produtos voltem a funcionar ou sejam reciclados. Tiago participa de corridas com frequência. Quando soube da possibilidade de cuidar da saúde em troca de um eletrônico, não pensou duas vezes. No geral, é difícil você achar locais apropriados para o descarte desse material. Às vezes a gente acumula um monte de coisa lá, de bateria de celular velha, carregador velho e não tem onde descartar direito, tem que ficar procurando os pontos. Aí aqui centralizou para a gente, facilitou um bocado. A ideia de cuidar da saúde e ainda ajudar o meio ambiente agradou. E as duas mil inscrições para a corrida do meio ambiente se esgotaram em 40 minutos. Nós decidimos fazer isso para tentar colocar a ideia de meio ambiente, de sustentabilidade com bem-estar e qualidade de vida. Ter um desenvolvimento sustentável, ter práticas sustentáveis, leva a qualidade de vida e ao bem-estar. E nós estamos falando de vidas sustentáveis, esse é um desafio desse século e foi um sucesso. A gente tem uma discussão de acordo de logística reversa em relação a polícia tonal e resíduos sólidos, com a questão do língua eletrônico. Tivemos apoio dos correios, dos patrocinadores todos para viabilizar a caixa, essa estrutura. Os catadores estão aqui conosco, o Movimento Nacional dos Catadores, mais o pessoal da agricultura orgânica. Para quem não encarou os percursos de 5 ou 10 quilômetros, o evento contou com outras atrações. As crianças pintaram um mural em homenagem à Semana do Meio Ambiente. Já o seu Luiz aproveitou para fazer compras na feira de produtos orgânicos, enquanto o filho corria. Para mim foi uma surpresa encontrar uns produtos orgânicos, que normalmente eu não compro, mas tendo a oportunidade eu compro.